Monsenhor Valdir Lopes de Castro, 1931 a 2001. Nasceu na cidade de Sobral, no dia 2 de fevereiro de 1931. Foi, na ordem cronológica, o quarto dentre os dez filhos do casal, Victor de Castro Cavalcante e Francisca Elusa Lopes de Castro Cavalcante. Iniciou seus estudos primários com a professora Dona Maroca Paulo, tendo-os concluído no grupo escolar Professor Arruda em Sobral. Ingressou no Seminário Menor de Sobral, a 8 de fevereiro de 1944. Concluiu o Seminário Menor no ano de 1950. Fez seis estudos de filosofia e ideologia no Seminário Maior da Prainha em Fortaleza, no percurso de seis anos. Tornou-se clérigo no dia 14 de junho de 1953. Recebeu as duas ordens menores do leitorato e acolitato no dia 20 de julho de 1954. Recebeu as ordens menores do exorcistato e acolitato em 8 de dezembro de 1954. Foi-lhe conferido o subdiaconato a 23 de outubro de 1955. Recebeu o presbiterato no dia 8 de dezembro de 1956, pelo bispo Dom José Tupinambá da Frota, na Igreja Catedral de Sobral. Começou a exercer seu ministério sacerdotal como cooperador do vigário da paróquia do patrocínio, Monsenhor José Osmar Carneiro. Nesse cargo permaneceu de janeiro de 1957 a março de 1964. No mesmo período, foi professor de religião no seminário de Sobral e na escola técnica de comércio Dom José, no dia 8 de março de 1964, assumiu a paróquia de São Manuel, onde permaneceu até o seu falecimento. Na paróquia, seu trabalho pastoral era bem diversificado, mas demonstrou predileção pela implantação da catequese renovada, pelo apoio às comunidades eclesiais de base e pela consciência da prática do dízimo. Sentindo a necessidade do seu apoio à educação escolar, com o apoio dos líderes da cidade, fundou o Centro Educacional São Manuel, com primeiro e segundo graus, de onde foi professor e diretor até pouco tempo. Prestou significativo serviço à diocese no setor das vocações sacerdotais, quando, nos anos de 1980 e 1981, assumiu a direção do Seminário de Ocesano São José de Sobral. Vale a pena destacar que, durante esses dois anos de ausência, não deixou de ser nosso paroco, embora sentíssemos a iminência de perdê-lo. Mas, graças a Deus e a força dos seus paroquianos, assim como o seu próprio interesse de permanecer conosco, continuou exclusivamente dedicando-se à nossa paróquia, e praza de Deus que nele permaneça para sempre. Por méritos de seu serviço prestados à igreja, Dom Valfrido pediu para a Santa Sé Apostólica, o título de Monsenhor, no dia 27 de fevereiro de 1975. Em reconhecimento à sua dedicação prestada ao povo de Marco, foi-lhe conferido o título de cidadão marquense. Com a ajuda espontânea de seus paroquianos, construiu a Igreja do Coração de Jesus, e reformou o Cemitério São Roque. Dedicou-se a reformar a Igreja Matriz, e sem que viesse a contemplar o término da obra, e de muitas outras que estavam no seu coração. Pois sonhos é o que não lhe faltava. Na manhã do dia 22 de dezembro de 2001, no momento em que lutava pela vida fazendo caminhada, na Avenida São Manuel, foi acidentado, às 5 e 10 minutos da manhã, vindo a falecer na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, às 7h45, quando submetia a uma tomografia computadorizada. Partiu assim, sem explicações, e rapidamente, porque o pai precisou dele, mais que nós. Suas últimas palavras, conforme testemunhas foram, confirmando a grandeza de sua fé, e seu amor pelo povo marquense. Ficou-nos a dor, a saudade de um pastor insubstituível, mas também, a certeza de que um dia o veremos na glória de Deus. É bonito gostar-se até o fim, pela causa do reino de Deus, João Paulo II. O que é 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 O Senhor Valdir era o meu colégio de entrada do seminário A terra da nação Dos colegas, o único vivo sou eu Os outros morreram Era eu, Aureliano, Valdir e Ataíde Quatro Com muitos encontros no marco Encontro do grupo, do nosso grupo Que nós sempre nos reunia Um homem muito prudente As palavras medidas e poucas palavras Aqui eu fui para com 40 anos Ele vive as festas aqui Mãe de prata, mãe de ouro Eu conheci em fevereiro de 1951 E ficávamos no seminário até 2 de dezembro de 56 Quando saímos para a ordenação Aprendi de Mons. Valdir A piedade O fervor e a devoção a Maria Ele era muito devoto de Nossa Senhora E apesar de tudo Tinha sempre bastante humildade Bastante equilíbrio E o povo de marco sabe como ele conduziu a paróquia Conduziu os paroquianos com zelo e com amor Deixando um lastro de zelo para todos Mons. Martins, alguns anos atrás Uns 3 ou 4 anos Fez uma cirurgia E estava muito inflamada Os pontos da cirurgia E ele com muito medo Uma cirurgia muito delicada E me telefonou para ir confessá-lo No apartamento da irmã dele Fui lá Ele confessou Depois da confissão Agora, amor, eu quero dizer a você Um milagre de Mons. Valdir Nesse canto aqui lá no quarto Ele me ajoelhei E fiz uma prece Pedindo ao Mons. Valdir Que ele teceder Diante de Nossa Senhora Para que eu não tivesse complicação Como estava tendo Na minha cirurgia E aí o Mons. Valdir disse Ah, mori Na hora Eu senti que estava totalmente curado E estou realmente curado Chamei você para me confessar Em ação de graças Pelo milagre que o Mons. Valdir fez comigo Certamente Vocês de marco Tem muitos milagres para contar Nesses 10 anos Que o Mons. Valdir Estava na casa do pai Pé de Nossa Senhora Intercedendo por todos vocês Que Deus abençoe A todos nós E que você do céu Peça a Nossa Senhora Por cada um de nós Obrigado Uma alegria Poder Estar em contato com vocês Nesse evento 10 anos Da partida Do nosso querido irmão Mons. Valdir Para junto do pai E a pessoa dele Sempre me marcou Já no seminário Pela sua simplicidade Pelo gosto Que ele tinha Pelo estudo Pela sua devoção Pelo respeito Pelo respeito Que ele tinha Aos colegas Eu diria Em poucas palavras Para mim Era o meu ícone Quando ele partiu Para mim foi uma surpresa Um momento de sofrimento Mas a imagem dele Continua muito viva Não só na minha memória Mas no meu coração E o que eu peço É que ele Continue olhando Com muito carinho Para todos nós Para toda a comunidade do Mar Para todos nós Que tivemos a alegria De conhecê-lo De conviver com eles Muito obrigado Pela oportunidade Que me deram Parabéns a vocês Sobre Valdir Eu senti a ausência dele Depois de ordenado Somente 40 anos depois Nós nos reunimos Eu quero dizer Não apenas Para os seus familiares Mas os seus antigos Paroquianos E sobretudo Para o clero Que perdeu Um grande sacerdote Um grande ministro da igreja Ele Diante de Deus Está intercedendo a Deus Pela paróquia dele Pelos seus amigos Pelos seus familiares Comemorar esses 10 anos De saudade Representa o amor Do povo do Marco Pelo Mons. O Valdir Então nós queremos Se registrar aqui Nesse dia A nossa saudade E a nossa gratidão A Deus Por ele ter convivido Com a gente Por esse presente De Deus Para nós E acredito que Para a paróquia do Marco Também Foi um grande presente As últimas palavras dele Quando ele falou comigo Poucos dias antes de morrer Foi isso Se lendo a coisa Mais importante da vida Mesmo É a saúde E a graça de Deus Conheci o Mons. O Valdir Aquele homem Sério Santo E inteligente E sobretudo Um homem missionário Pastoral Dedicado a sua missão Ao seu dever O seu dever de paroco Exercendo Com toda a dignidade E também Com toda a força Que ele tinha Para divulgar A palavra de Deus E levar o povo de Deus Da comunidade A ser evangelizado Meus parabéns A todos vocês do paroco Pela lembrança Que tiveram De celebrar Com festa Celebrar Com oração Celebrar também Com alegria Os dez anos De separação Aqui Nossa Com o Mons. O Valdir O grande paroco O grande amigo O grande irmão É uma alegria Participar Neste momento Dos dez anos De saudade Do Mons. O Valdir Teve uma influência Muito grande Na nossa paroco De São Manuel do Mar Desde a sua chegada Em 1964 Quando a igreja Estava Na transição Para viver O Conselho Vaticano II Amou a Deus Amou o próximo A vivência Da fé Do Mons. O Valdir Contagiou Todo o povo Marquense Que ele interceda Por nós Pela sua paróquia Aqui de São Manuel do Mar Que ele tanto amou Fui secretária Do Mons. O Valdir Por muitos anos E era muito fácil Trabalhar com ele Porque ele era Uma pessoa simples Calma Uma pessoa verdadeira Ele tinha sempre A palavra Na hora certa Na hora certa Para a pessoa certa Era um ícone Da nossa igreja É isso que eu tinha Para dizer dele Eu sou a Raimunda Do Mons. Eu morei com ele 32 anos Ele foi muito bom Para mim Me educou Botou no colégio Fui catequista 14 anos Ele botou lá No taxinho Para me ensinar Morreu a festa Não vai ser aqui No mar Não vai ser no céu Ele Ele A mãe O pai E o Dom Rolfrinho A festa Maravilhosa Lá no céu Em comemoração Aos 10 anos De saudades Nosso inesquecível Nosso Waldir Eu posso dizer Ele para mim É tudo A pessoa mais Humilde que eu já conheci Na minha vida Mais humana Era um homem Predestinado à santidade Desejo que esse momento De memória Seja um momento Que traga Enriquecimento Vida Força Para toda a paróquia E também para a nossa Diocese E achei bonita Essa referência A leitura Da segunda carta A Timóteo Como no cartão De convite Para a celebração Do décimo aniversário Da morte De Mons. O Waldir A leitura de Timóteo Fala Combati o bom Combate Terminei a minha carreira Guardei a fé Resta-me agora Receber A coroa Da justiça Nós sabemos Que Mons. O Waldir Já recebeu Que Deus Vos abençoe E vos guarde Mostre a sua face E se compadeça De vós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Mons. O leitura de Timóteo Mons. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL